É impossível sair na rua sem ver um Chevrolet novo. Todos querem qualidade, design, tecnologia e as melhores ofertas. E na Galileia tem linha Onyx e Prisma com taxa zero e descontos de até 3 mil reais. Tracker Turbo de 88.400 por 83.990 e mais 5 mil reais de bônus no seu usado. S10 High Country 2019 com 6 airbags e bônus de 10 mil reais no seu usado. A vida é assim de Chevrolet em Chevrolet e de oferta em oferta na Galileia. A vida é assim de Chevrolet.